Música Vereador Marcos Belitardo Indica ao seu prefeito que seja efetuada a reforma da estrutura física do PSF Vila Caraípe e construída uma nova unidade com recursos próprios e não alugada Indica ao seu prefeito a ampliação do CEMEI, creche estrela da manhã no bairro Tancredo Neves Reforma geral do CEMEI no bairro Jerusalém Construção de uma escola de ensino fundamental 1 que abrange do primeiro ao quinto ano no bairro Universitário Construção de um bicicletário em todas as escolas que possuem sede própria Instalação de horta comunitária em todas as escolas municipais em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura Construção de uma quadra poliesportiva no bairro Nova América para atender as escolas José Félix Correia e Schneider Cordeiro Correia Música Vereador Juvenal das Laranjas Indica ao seu prefeito que seja realizado a construção de duas creches no bairro Liberdade 1 e 2 e a construção de postos de saúde no bairro Liberdade Sul Indica ao seu prefeito que seja feito um projeto para a construção de uma praça com parque infantil em uma área localizada na rua Diagonal Norte em frente à entrada da rua Portela situada no bairro Vila Caraípe Vereador Leonardo do Sindicato Indica ao seu prefeito o patrulhamento das ruas Vinícius de Moraes e Mário de Andrade localizadas no bairro Colina Verde Pedido de providência que solicita ao seu prefeito que seja feita a limpeza e os reparos necessários referente à rede de esgoto na rua Alfredo Medeiros Guerra localizada no bairro Vila Vargas Vereador Arnaldo Ribeiro Indica ao seu prefeito que seja realizada a pavimentação asfáltica na rua Pátria, Goiabeira e Rua dos Curiosos no bairro Castelinho Indica ao seu prefeito que seja realizada a drenagem e pavimentação asfáltica da rua Manuel Félix Correia no bairro Castelinho Vereador Bernardo Cabral Indica ao seu prefeito que seja feita a limpeza, reparos físicos, pintura e demais providências para a revitalização do chafariz do bairro Liberdade 1 Indica ao seu prefeito que seja feito serviços de aterro na ladeira da rua André Medeiros, local de acesso entre os bairros São Lourenço e Arco Verde Vereador Ailton Lacerda Indica ao seu prefeito que seja colocado um ponto de mototaxi dos existentes no bairro Ulisses Guimarães Indica ao seu prefeito que seja colocado postes com iluminação na rua Guatemala no bairro Ulisses Guimarães que dá acesso a BA 290 acrescentando serviços de patrulhamento Vereador Ronaldo Cordeiro Indica ao seu prefeito que seja feita a reforma da Praça Jesuíno Martins de Souza e instalação de academia ao ar livre localizada no distrito de Caixoeira do Mato Vereador Erlita Freitas Indica ao seu prefeito que seja implantado monitoramento eletrônico nos principais acessos da cidade Tais como entroncamentos, trevos da BR-101 e BA-290, avenidas Getúlio Vargas, Paulo Souto, São Paulo, proximidades da delegacia e do presídio, bem como nos locais de grandes aglomeração de pessoas Projeto de lei do Legislativo nº 27 barra 2017 Proíbe exercício de cargo, emprego ou função pública por pessoa condenada por violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da lei Vereador Pedrão Indica ao seu prefeito que seja feita a pavimentação asfáltica na rua Pai e Filho, Travessa Cruzeiro do Sul, Rua Cruzeiro do Sul, Beira Rio e Ferreguedes no bairro Jerusalém Pedido de providência que solicita ao seu prefeito a pavimentação asfáltica das ruas Joaquim Augusto da Silva, João Ribeiro e Isaías Araújo no bairro João Mendonça Vereador Valcivieira Indica ao seu prefeito que seja construída ou adaptada uma escola municipal em tempo integral no bairro Luiz Eduardo Magalhães Indica ao seu prefeito que seja construída uma praça pública onde se acha localizada a igreja Santa Terezinha entre as ruas Oscar Niemeyer e Itaboraí no bairro Recanto do Lago Vereador Agnaldo Teixeira Indica ao seu prefeito a pavimentação asfáltica nas ruas Santa América, Janaína e Santana no bairro Vila Verde Vereador Antônio Marques Indica ao seu prefeito a alteração do nome do Colégio Municipal Schneider Cordeiro Correia para o professor Schneider Cordeiro Correia Indica ao seu prefeito que seja feita a ampliação e reestruturação do aeroporto 9 de maio que está localizado na rodovia BA 290, quilômetro 6, em Teixeira de Freitas Vereador Darlando Mercadão Indica ao seu prefeito que sejam trocadas as lâmpadas queimadas na avenida Donias Filho, situada na ladeira do Colina Verde, em sentido à Praça dos Leões Indica ao seu prefeito que seja tampado um buraco em caráter de urgência que se encontra na esquina onde está localizada a creche municipal Brás Pereira do Nascimento, no bairro Wilson Brito Vereador Adriano Souza Indica ao seu prefeito a instalação de placas indicativas de órgãos públicos nas principais vias públicas, bem como placas de identificação dos bairros na cidade Indica ao seu prefeito a instalação de placas de energia solar nas unidades escolares da rede pública municipal Vereador Jonathan Molar Moção de pesar pelo falecimento do padre Manuel Pereira de Oliveira Projeto de Lei Legislativo nº 26 barra 2017 Dispõe sobre o programa Mais Creche As crianças que não obtenham vagas na rede municipal através de convênio com as escolas particulares de educação infantil e da outras providências Vereador Jorge Geo Moção de congratulação ao capitão PM Juliane Claus Nogueira Ribeiro Ao soldado PM Joel Silva Neres Ao soldado PM Hortensa Cardoso Oliveira Ao soldado PM Sandro Ferreira Santos Ao soldado PM Silvio de Serqueira Nunes Dos vereadores Marcos Belitardo e Erlita Freitas Requerimento nº 18 barra 2017 Requer informações acerca do cronograma de pavimentação asfalto em execução e que será executada Especificações técnicas do projeto de pavimentação e de obras complementares E especificações técnicas de execução das mesmas nos bairros Bela Vista e Vila Caraíbe Da mesa diretora Projeto de Resolução nº 03 barra 2017 Institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas Do Estado da Bahia e da outras providências Câmara de Vereadores de Teixeira de Freitas Transparência e Cidadania Acesse o nosso site Câmara TF ponto BA ponto GOV ponto BR